Sim, eu só quero jogar na poeira Na roda de pamba na beira do mar Sim, eu só quero, só quero, só quero Sim, eu só quero o que Deus pode dar Sim, eu só quero ouvir o berimba Bem cadenciado, afinado demais Sim, eu só quero, só quero, só quero Sentir todo bem que esse som lindo faz Eu só quero jogar capoeira Sim, eu só quero jogar capoeira Na roda de pamba na beira do mar Sim, eu só quero, só quero, só quero Sim, eu só quero o que Deus pode dar Sim, eu só quero que a tarde escureça E que eu esqueça o que ficou pra trás Sim, eu só quero, só quero...